Música Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Pepe e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês Por que a gente acha que Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Vai jogar até os 40 anos voando Uma máquina, uma besta enjaulada com ódio Porque essa história é muito legal A gente vai aqui apresentar hoje Quem foi o cara, o responsável por transformar esse menino Que era um farelo, uma borboleta, um filé de borboleta Nessa máquina que a gente conhece hoje, o robôzão O Cristiano Ronaldo quando jogava no esporte Ele era habilidoso, mas ele era muito franzino Em 2003 ele chegou no Manchester United E ele tinha ambições maiores do que sócio E aquele cara habilidoso e tal E ele chegou no fisiologista do clube Que chamava Mick Clegg E o Mick Clegg era um cara sensacional Manjava muito de fisiologia E o Cristiano Ronaldo chegou nele e falou Mick, eu preciso que você me ajude Eu quero ser o melhor jogador do mundo daqui uns anos E o Mick chegou e falou Vou analisar e tal E analisando bem o físico do Cristiano Ronaldo Ele percebeu que sim, era possível O Cristiano Ronaldo se desenvolver Transformar aquele menino franzino, habilidoso, um cara forte E com o potencial de ser o melhor do mundo E a partir do momento que o Mick topou ajudar o Cristiano Ronaldo a atingir seu objetivo O Cristiano Ronaldo também entendeu que ele precisava abrir mão de muita coisa Ele parou de embalada Ele parou de dormir tarde Ele começou a não beber mais bebida alcoólica Daí o Mick mesmo falava que o Cristiano Ronaldo era tão dedicado Que ele queria tanto atingir seu objetivo Que ele era o primeiro a treinar, acordava cedaço Todo mundo chegava, ele já tava lá ralando Também era o último a sair O povo ia embora, acabava o treino, olhava no relógio Tava lá com o Cristiano Ronaldo na academia Correndo de volta no campo Então o cara se dedicou ao máximo E além de tudo isso, treinar mais que os outros Tudo, ele tava muito focado, ele queria dar uma coisa a mais E o Mick falou Olha, eu posso te fazer um cardápio aqui? E aí você vai comer só certas coisas regradas Uma coisa rígida Que daí você vai ficar bombado Você vai ficar, vai virar uma máquina E aí com 19 anos Com uma cabeça que hoje em dia é muito cara De 30, 40 anos que joga futebol, não tem Ele foi contratar uma cozinheira específica Pra seguir esse cardápio que o Mick Clegg fez pra ele E aí meu irmão, o cara comia só Tipo, era o relógio Comia na hora certa Só comia aquilo Largou de tudo Não comia mais McDonald's E aí todo mundo já sabe o que aconteceu O Cristiano Ronaldo ganhou a bola de ouro ainda no Manchester United Depois pro Real Madrid E ganhou mais quatro Então com isso, cara O trabalho do Mick Clegg foi recompensado com essas cinco bolas de ouro E você vê que quando o cara quer ter objetivo Ele consegue Todo mundo diz que o Messi tem o dom natural Que é isso, que é aquilo Que é muito melhor que o Cristiano Ronaldo Que o Cristiano Ronaldo é um produto de treino Que não tem talento Que é só esforço Mas um cara que só tem esforço Que tem talento Um cara que fica só em academia Nunca no mundo que ia conseguir as cinco bolas de ouro Ele sempre foi habilidoso Ele tem talento sim, cara E esse trabalho do Mick Clegg é tão elogiado Não só pelo Cristiano Ronaldo Mas ele treinou muito cara bom no Manchester United Teve o Rooney Teve o Evra Teve o Carrick E que tem o escritório dele lá do Mick Clegg Que tem todas essas dedicatórias O Evra mesmo deixou lá Falou uma vez Que graças a ele Ele era um cara franzino E graças ao Mick Clegg Hoje ele pode entrar em umas brigas Entrar nas porradas que ele não perde uma, meu irmão Então parabéns Mick Clegg Aí você é um cara sensacional Deve ser um fisiologista foda Então ele diz também Que graças a esse trabalho Graças a dedicação do Cristiano Ronaldo Ele tem certeza absoluta Que Cristiano Ronaldo Vai jogar até os 40 anos Em alto nível Então fique tranquilo, meu irmão Que você vai ver Cris Cris ainda Por muito tempo, beleza? Então deixa nos comentários Se você acha que o Cris Cris vai jogar até os 40 E também, cara Deixa aí seus parabéns pro Mick Clegg Porque realmente É o real responsável Por deixar essa besta Injalauda com ódio Jogando tanto Com essa idade, beleza? Até o próximo vídeo Tchau!